Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A polícia militar prendeu uma mulher de 19 anos que matou o próprio bebê de apenas 4 meses. A ocorrência foi registrada na noite da última quarta, em Cabo Frio. A mãe levou a criança, que tinha marcas de agressão e afundamento de crânio, à UPA do Parque Burle. Após ser acionada pelo Conselho Tutelar, a PM levou a mãe para a delegacia, em Arraial do Cabo. Onde ela permaneceu presa por homicídio. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que, no fim da tarde de quarta, o bebê deu entrada na UPA com sinais de agressão. Ele recebeu atendimento médico, mas não resistiu e faleceu. O corpo foi removido para o IML. O Conselho Tutelar foi acionado e está acompanhando o caso junto com a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. Ambos os órgãos estão apurando os fatos e ouvindo os familiares envolvidos, em apoio à investigação da Polícia Civil. Na manhã de quinta, os conselheiros tutelares estiveram na casa onde reside a família, para conversar com os pais e verificar o estado do outro filho do casal, uma criança de 3 anos. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br